E nessa edição a gente estreia o quadro Patrulha com a Safroa. São assuntos que editam o cotidiano dos Montes Clarenses. Nessa primeira abordagem, a Safroa foi até a casa do Legislativos. Vamos saber o que ela foi conferir? Estamos aqui hoje nesse jornal, hoje sim não se espante, estou eu aqui toda trabalhada. Jana, obrigada pela oportunidade, viu Bonita? Estou aqui de repórter por um dia e a partir de hoje, todas as semanas, eu vou estar dando uma pinta aqui no jornal e você vai estar conferindo todo o Aueda Bonita aqui também. Hoje nós estamos indo agora, gente, direto para a Câmara Municipal de Montes Claros, porque amanhã é dia da Proclamação da República e a gente está querendo saber se os vereadores aqui de Montes Clarens estão ligadinhos, se eles sabem que dia que é amanhã. Se é proclamação, se é independência, o que é que é e você vai ver a partir de agora. Vamos comigo para a Câmara conferir esse Vucu Vucu. Vamos lá! Me colocaram no jornal que o pessoal hoje está assim, para poder perguntar o que é que se comemora no dia 15 de novembro. Consciência negra, né? E temos também independência, já foi também, mas a consciência negra que a gente quer chamar a atenção sobre a questão da discriminação, preconceito, apesar de tudo isso que aconteceu, de ser todo mundo livre, mas vivemos numa sociedade que ainda tem discriminação, tem preconceito. Amanhã nós estamos comemorando nossa... Onde o homem gostou... Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Cabeça caiu. 5, 4, 3... O que é que se comemora amanhã? Peraí, 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 meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Peraí, 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 peraí. Amanhã é que dia? De atendimento dos homens da nossa cidade. Peraí, 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 meu Deus. Consciência negra. O quê? Consciência negra. Ah, amanhã, exatamente, dia 15 de novembro, Consciência negra. Amanhã é 15 de novembro. Isso comemora. Olha, eu gosto de solteira, é por isso que ele chega chegando, que é desse modelo, proclamação. Proclamação da República. É um feriado importante para que todas as pessoas possam refletir quanto à importância do dia. 15 de novembro, né, independência do Brasil. A Maí fazendo uma away, qual a importância desses feriados, assim? O que as pessoas precisam mais se apegar a esse feriado, com a importância dele? O que as pessoas precisam fazer, depois de ver uma fala tão bonita sua ali? Eu acho que as pessoas precisam resgatar a primeira história do nosso país. Criar um vínculo de amor a essa terra. Que parece que hoje nós vivemos um período de não amor a essa terra. De não valorização ao nosso país. Proclamação da República. Menino de Deus, presta só para você ver, gente, dão 10 para ele aí, que é desse modelo. Proclamação da República. O que é que você vê que o nosso Brasil mais precisa, ao invés de comemorar, o que é que ele mais precisa mudar? Hoje, para a gente comemorar, tem que mudar muita coisa. E hoje, o que se mais fala, tem que mudar o nosso cenário político, a questão, muita corrupção. E, tirando a corrupção do nosso país, a partir daí a gente já pode sonhar com várias mudanças positivas para nós comemorar. Estamos no centro, para poder saber a opinião da galera, que dia que é amanhã. Qual o feriado que se comemora no dia 15 de novembro. Vamos ver se a galera está ligada. Vem! É feriado de? De que mesmo? De que que é o feriado amanhã? Proclamação da República. Menino de Deus, marroia para você ver, Paulão, que a menina sabe. Rodando! Dia do que? Dia da eleição. Volta aqui para mim, Paulão. É dia da eleição. Você vai votar para quem? Não, assim, é comemorado, só que mudaram, né, para dia 3 é... Ah, tá, então o feriado de amanhã é o dia de eleição, dia 15 de novembro. O pessoal que era marcado para votar, só que mudou para dia 3... Você está sentindo aí, né, gente? É o dia... Deixa eu falar para você, amanhã é dia da proclamação da... Proclamação da República. Aê, bonito! É dia da proclamação, amor, da República? De quem? Hã? Dia da proclamação da República? Da República, é. Isso, e o que você está achando desse Brasil? Essa proclamação está republicada? Esse Brasil não tem nada de ordem de progresso, não, tem muita bagunça. A gente está comemorando o que nessa data? Vim, você me pegou sem abraço. Você me pegou sem abraço. Eu aperto agora, meu filho, pronto, e agora você está sabendo? Estou, não. Menino, 15 de novembro, a gente tem o dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. No dia 15 de novembro a gente tem... A República Federativa do Brasil. É ou não? Menino, você fez igual o Neymar agora. Mirou e fez gol? Não, bateu na trave. Menino de Deus, proclamação da República. O que você está achando desse Brasil nosso de cada dia? Péssimo, péssimo, cada dia mais. Muito péssimo. Uá, é proclamação da República? Menino de Deus, proclamação da República. Presta a sua, para você ver. Bate a foto, que você está ligadinha, né menina? Esse 15 de novembro a gente comemora o quê? Proclamação da República. A proclamação da República. Afiadíssimo, que eu gosto assim. E o que você está achando desse Brasil? Está coincidindo com essa proclamação? Não, não. A gente hoje anda meio descrente aí com os políticos atuais, né? Mas espera aí a nova eleição agora para presidente. Esperamos que mude alguma coisa. É a programação da República. A programação da República. Porque eles vão programar o quê? Eles vão programar lascar com nós. Ah, eles vão proclamar mesmo a lascação. É, lascando os pobres. Todo dia sobe gasolina. Todo dia sobe o gás. Porque um dia nós vamos ter que voltar a cozinhar no fogão de lenha. Menina, eu já estou. Eu vou dizer um negócio para você. Lá em casa eu passo roupa com ferra brasa. O negócio não está triste. Nós já estamos passando roupa com ferra brasa. Dormindo sem luz, que não está aguentando pagar. Eu não sei por onde que eles têm que estar aí, não. Lembra o que a gente comemora no dia 15 de novembro? Você está ligada? Estou. O que é que é? A proclamação da República, né? Que um dia algumas pessoas acordaram. Ó, estamos aqui, num determinado situação, que precisamos mudar. E aí falou, vamos embora proclamar... Proclam... Ó, eu, gente, errando. Proclamar essa República agora. Agora. Now. Now. Juntaram. Ergueram. E proclamaram. Fizeram o ato maravilhoso. Que, infelizmente, a nossa República... Ultimamente... De mal a pior. Exatamente. E comemorar nesse dia. Será que não é um dia pra que todo esse AUE, toda essa corrupção, toda essa galera que participa disso tudo, será que não é um dia pra eles poderem colocar na consciência deles que o Brasil precisa melhorar e que eles podem fazer uma forcinha? Com certeza. É um momento muito importante, muito sério, de reflexão, pra que nós possamos pensar o que que o cidadão, o que que o brasileiro pode contribuir para, gradativamente, no seu espaço, no seu universo, no seu mundo, transformar, mudar, pra que ele seja realmente um Brasil, uma República digna de todos nós. Neste dia 15 de novembro, feriado nacional, comemoramos o centésimo, vigésimo, oitavo aniversário da Proclamação da República, quando em 1889, um golpe militar derrubou a monarquia, exilou o imperador e instaurou a República Federativa e Presidencialista no Brasil. E a República, em oposição à monarquia, é entendida de forma menos abrangente, como a forma de governo, onde os governantes são eleitos para exercício de mandatos por tempo determinado. Mas, numa concepção mais ampla de República, essa seria o tipo de governo fundamentado na igualdade formal das pessoas, em que os detentores do poder político exercem-no em caráter eletivo, representativo, transitório e com responsabilidade. Portanto, a beleza e a importância da República, segundo os seus princípios, reside no fato de que nela ninguém está acima da lei. Devendo cada cidadão ser respeitado por seus méritos e não pelo berço. Entretanto, no Brasil, os princípios republicanos, proclamados solenemente pela nossa Constituição, não passam muitas vezes de meros enunciados com pouco ou nenhum conteúdo efetivo. Fazer deste país uma verdadeira República é o desafio que teremos que um dia assumir, para o bem de todos e para a felicidade geral da nação. A VimTV, consciente de seu papel como meio de comunicação social voltado prioritariamente a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, respeitando ao mesmo tempo os valores éticos e sociais da pessoa e da família, reitera nessa ocasião seu firme compromisso com os princípios republicano, assumindo decididamente a responsabilidade de colocar o poder da comunicação a serviço do cidadão. Essa edição termina aqui. E aí Vamos lá.